MÚSICA MÚSICA Que alegria do Senhor seja sempre a nossa força, seja bem-vindo ao encontro do Pão a Palavra de hoje, direto aqui da paróquia São Francisco de Paula, Padre Marcelo Moreira é quem nos acolhe, e você que faz parte dessa obra, também participando conosco, interagindo conosco, ligue, participe, deixe seu pedido de oração no 0, operadora 41, 3221, 6060, você vai ter claro 2 para o pedido de oração e 1 para associar-se a esta obra, vamos juntos evangelizar, juntos evangelizamos mais. Palavra de Deus na mão, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo de 1 ao 3, meditemos, depois disso, Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus, os doze estavam com ele, como também algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Suzana e muitas outras que o assistiram com as suas posses. Palavra da salvação, glória vossa, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem cada vez mais os nossos pecados, e nos façam assim, fazer com Cristo essa trajetória da palavra. Vamos lá. Jesus andava pelas cidades e povoados, anunciando a boa nova. O caminho de Jesus é um caminho de anúncio, de testemunho, fala de si e do Pai, e conduz aqueles que ele encontra para uma experiência profunda do amor misericordioso do Pai. E a misericórdia do Pai, nós perceberemos onde? Na ação do Filho, no seu agir para com a comunidade, no seu agir para com os irmãos. Ele nos presentifica aquilo que a palavra já aludiu. Ou seja, é tornar concreto e real. Sair apenas do manual, do que está no livro, e trazer tudo isso para a realidade. Isso é necessário para nós. Anunciar a boa nova. Mas como se anuncia a boa nova? Muitos querem pregar a palavra. É muito mais fácil. Diz, o outro vive, você fica alheio a tudo isso. É preciso que você entenda eu também. Não é só falar, eu tenho que viver aquilo que falo. Experienciar todos os dias este reino de fraternidade, justiça e paz. Fazer com que seja real. Um Deus conosco, um Deus que caminha ao nosso lado. Mas não dá para fazer isso na apatia. Na inércia, parado, sentado e travado aí no teu canto. É preciso sair. De uma maneira ou de outra. Olhamos para Santa Teresinha, e que a tenho aqui no ícone já à minha direita. Mas olhando a história dessa, saiu do Carmelo? Não. Não saiu. Porém, esta atingiu com o seu modo de viver a muitos povos. Como São Francisco, andou no meio das comunidades, semeando o bem. Fazendo com que as pessoas, através da experiência de São Francisco de Paula, conhecessem um Deus que realiza milagre. Um Deus que compadece da miséria e da pobreza. Um Deus que olha para a enfermidade. Um Deus que restaura o corpo e a alma. E nos mostra um caminho, uma direção. O anúncio da Boa Nova. É esse mostrar, é esse revelar. De todo o caminho da salvação. Todo o caminho da plenitude que Deus nos confere. Agora vai lá. Quem estava com eles? Os doze discípulos. Os doze caminham com Jesus. Os doze fazem a experiência permanente do anúncio. Escutam da fonte. Assistem do próprio. Agora, diríamos nós. Qual é o exemplo que emerge daqui? São discípulos que colocarão em prática, em todo o tempo, o ensinamento que receberam? Por isso é preciso acordar. Despertar para o anúncio da Boa Nova que começa em mim e em você. Bora um breve intervalo e volto já. Voltamos com o programa com a palavra aqui na TV Evangelizar, direto da paróquia São Francisco de Paula. Padre Marcelo Moreira, que está à frente desta comunidade. Louvando e bendizendo ao Senhor por todos os seus paroquianos, membros desta comunidade, as suas pastorais, ministérios. E colocando no coração de Deus você que nos acompanha pela TV Evangelizar, parabólica, sinal aberto em várias cidades, pelas nossas rádios, também acompanha a nossa programação, nosso trabalho na evangelização. E você que acompanha também pelo aplicativo da TV Evangelizar, a nossa programação ou pela internet. Deus te abençoe imensamente. Compartilhe esse vídeo no YouTube, compartilhe com a sua rede de amigos e faça com que a Boa Nova do Reino chegue em todos os lugares, porque é isso que o Senhor Jesus está nos pedindo agora. Continuando, o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo do 1 ao 3. Um evangelho curtinho, mas cheio de elementos. Paramos então no outro bloco, no outro bloco, falando sobre os 12 discípulos que acompanhavam Jesus. Os 12 que são testemunhas oculares, os 12 que estão presentes em todo instante. Alguns momentos você verá e ouvirá a palavra, assim, anudir, que havia outros discípulos ali. Mas em suma, nós vamos notar sempre a ação dos 12, que não é por predileção apenas, mas há uma razão. Primeira, a formação das 12 tribos de Israel. O Senhor Jesus é aquele que reconstrói estas tribos. A reconstrução das tribos não se dará agora por terras, não se dará agora apenas por regiões. É diferente o método de Jesus. Olha isso aqui. Quando olhamos para as 12 tribos de Israel, nós vamos ver filhos que foram gerados de uma descendência numerosa, e desta descendência o Senhor foi formando o teu povo. Ou seja, foram gerados em uma casa, em uma família, e assim o Senhor vai enviá-los para uma missão nesta ou naquela terra. Quando nós olhamos para os discípulos, eles passam o tempo da missão com Cristo, em Cristo, e vivendo por Cristo. Para que assim, após a morte e ressurreição do Senhor, estes possam verdadeiramente assumir agora este ministério, de levar a boa nova a todos os povos. Por isso, é importante notar, os discípulos não ficam apenas, os apóstolos apenas, em Roma. Não ficarão apenas em Jerusalém, mas vão ir para várias regiões. Encontraremos na Espanha, encontraremos a Itália, encontraremos em Roma, encontraremos na África. Vamos encontrar em diversos lugares, os apóstolos do Senhor, anunciando a boa nova do reino. Isso é importante frisar, para entender que a palavra, ela brota do encontro com Cristo. É a catequese de Jesus. Feita a catequese de Jesus, o querigma, o anúncio, e aí o desejo de queremos ver Jesus, anunciamos Jesus, proclamamos Jesus. E aí é preciso agora olhar o outro elemento. Havia no grupo deles mulheres, mulheres que caminhavam com eles, que não necessariamente são as esposas dos apóstolos, mas mulheres que receberam sinais da parte de Deus, através do próprio Filho encarnado no meio de nós. E estas mulheres, movidas por este encontro, agora, se colocam no serviço e na doação. Mas há aqui, olha, um elemento. Elas os assistiam com as suas posses. O que nos demonstra claramente, que este ministério que surge do anúncio da palavra, da pregação da boa nova, sempre, sempre, contará com pessoas que mantêm o anúncio vivo. Pessoas que sustentam a evangelização. Literalmente, pessoas que pagam para que o missionário chegue onde ele tem que chegar. Aqui nós já tomamos com luva de seda na cara, todo mundo. Porque a gente tem essa mania de achar que o padre veio aqui na comunidade e não, não precisa dar nada para o padre. Ah, o padre vai ter que ir para a região essa ou aquela, não precisa ajudar com nada. O missionário chegou aqui e não precisa ajudar com nada. É só dar de comer, beber e dormir e pronto. Esquece que existe uma manutenção a ser feita. E essa manutenção é o que permite que a missão se expanda cada vez mais. Porque se temos como nos manter, se temos como habilitar todo esse caminhar, nós vamos indo mais longe. Então, tomemos consciência. Se o próprio Cristo precisou de pessoas que ajudassem a manter o grupo, se o próprio Senhor precisava de pessoas que dizimavam, davam a sua oferta, o seu dízimo para ajudar a esta missão, porque nós vamos ser diferentes no nosso caminhar. Conteste o que quiser o batismo, ou perdão, o dízimo. Conteste o que quiser, porém é fato. Aqui está a palavra. Mulheres que assistiam Jesus com as suas posses. Discípulos que voltavam para casa para trabalhar. Seus apóstolos que voltavam para suas famílias para lavorar de novo. E para ganharem algo mais para ajudar a sustentar a missão. Então, ajudemos a manter os missionários. A gente vai manter a obra evangelizar, anunciando a boa nova do reino. Ligue 0, operadora 41, 3 2 2 1 6 0 6 0. Tec 1, torne o seu associado ainda hoje. E ajude a evangelização a crescer por este mundo afora. Deus te abençoe, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo encontro. Transcrição e Legendas Pedro Negri